Gente, mais uma vez, nós temos que falar da indústria automobilística alemã que se encontra à beira do colapso. É pelo menos isso que, se a gente escuta as notícias, que dá a impressão. A indústria automobilística alemã, que já foi líder, líder indiscutível, do mercado global, gente, enfrenta agora enormes desafios. Eu acredito que muitos de vocês, durante a sua vida, já tiveram um carro alemão na sua garagem. Durante décadas, foi considerado um símbolo de qualidade, qualidade e inovação. Mas agora enfrenta uma mudança profunda que faz com que o seu futuro pareça incerto. Nas últimas duas décadas e meia, o mercado automotivo global mudou drasticamente. A produção mudou cada vez mais para a Ásia. E nós criamos aquele que se tornou agora o grande perigo, a grande concorrência. Nós fizemos de tudo, gente. Para hoje, então, a gente olhar para lá e dizer, é, nós estamos em queda livre, enquanto os outros estão tomando o nosso lugar. É, através da nossa ajuda. Na verdade, os países ocidentais colocaram a escadinha ali e deram aquela mão para poder o atual contraente subir, né? Claro, sempre também porque lucraram bastante. A produção mudou cada vez mais para a Ásia, particularmente para a China. No ano passado, quase 60% de todos os automóveis foram fabricados na Ásia. E quase 50% foram vendidos lá, como mostra um estudo recente do Instituto Econômico Alemão. E isso colocou a indústria automóvel alemã sob grande pressão. A indústria automobilística alemã há muito se beneficia da globalização e do domínio no segmento prêmio. Entre 2000 e 2017, a produção de veículos na Alemanha cresceu significativamente. Mas esse modelo de negócio está vacilante. Isso já levou a perdas significativas de produção em 2018. A produção de automóveis em 2023 estava de volta ao nível, escutam só, ao nível... A produção de automóveis em 2023 estava de volta ao nível de 1985, gente. Há 40 anos atrás, as exportações estavam ao nível de 1998. E por que será, gente? Por que será? O que eu falei tantas vezes para vocês? Preços altíssimos de energia? Problemas de biocracia, problemas de biocracia, faz o que, gente? Eu falei para vocês. Muitos estão pegando as malas e, ó, dando as costas. Muitos reduziram a produção por causa dos altos custos. Muitos simplesmente tiraram a fábrica aqui e colocaram em outro lugar do mundo. É, porque hoje em dia isso é fácil. Será que podemos agradecer ao atual governo e ao governo anterior, né? Porque isso já tem anos que isso vem acontecendo. Os verdes, no fundo, eles conseguiram o que queriam. Menos produção, menos emissões e os alemães estão espantados. Agora, está a tornar-se cada vez mais claro também para as pessoas que ainda não abriram bem os olhos, né? Que menos emissões ou menos produção também significa perdas de emprego. E é isso que nós estamos sentindo. Em 2023, a Alemanha era o segundo maior produtor de veículos elétricos depois da China. Mas sem eles, a produção só estaria ao nível de 1966, gente. Barros, carros, com motores a combustão. 1966, gente. 60 anos atrás, meu Deus do céu. Claro, né? Os carros movidos à eletricidade tomaram um certo lugar no mercado. Mas vejam só, gente. Como nós estamos dando passos para trás. A mudança tecnológica para motorizações eletrificadas abriu a porta a novos concorrentes que agora também atacam o segmento premium. Especialmente na China. Os novos concorrentes estão a colocar os fabricantes alemães sob pressão, o que resulta em perdas notáveis de vendas. Além disso, a situação é agravada pelas medidas protecionistas contra a importação de veículos. Os Estados Unidos e a China estão no topo da lista de países com o maior número de novas barreiras comerciais. Eles fecham o mercado. Essa é uma má notícia para a Alemanha, que é um local dependente das exportações e provavelmente fará com que a indústria automóvel diminua a médio prazo. A importância econômica da indústria automóvel é enorme. A sua parcela do valor acrescentado bruto é muito maior do que a reportada oficialmente e, em termos de emprego, é ainda maior. Por volta do ano 2000, a indústria automotiva foi o maior impulsionador de crescimento no setor manufarteiro. O seu destino tem, portanto, uma influência decisiva no desenvolvimento econômico global. A utilização da capacidade das fábricas foi, em média, inferior a 70% em 2023 e significativamente inferior em muitas fábricas. Com a fábrica da Ford em Zaluiz, uma grande fábrica na Alemanha será encerrada pela segunda vez desde a viragem do milênio. Se não for possível garantir os mercados de venda, é provável que outros locais estejam em risco. É justamente isso que a Volkswagen já disse, que encerramentos de produções aqui na Alemanha estão à vista. Se fala também de uma produção na Bélgica, em Bruxelas, na verdade, em Bruxelas, pode também fechar as portas e vai levar 3 mil pessoas para a rua. A indústria automobilística alemã está numa encruzalhada. Resta saber se conseguirá recuperar a sua antiga força nos próximos anos. Como, gente? A pergunta é como é que eles vão conseguir recuperar? Eles estão caindo e primeiro vão passar por isso. Isso vai levar tempo. Tenho certeza disso. Pois bem, gente, é mais uma vez um vídeo sobre a atual situação aqui do setor automobilístico que, mais uma vez, mostra a grave situação na qual a Alemanha em si se encontra. Forte abraço, gente. Mão no coração. Até no próximo vídeo.